Música Viçosa do Ceará e São Benedito são alguns dos principais pontos turísticos da Serra da Ibiapaba e são também paradas obrigatórias para quem gosta do aconchego do clima ameno e belezas naturais como cachoeiras. As belezas da região são quase inesgotáveis. Música O Bajara abriga o Parque Nacional da região, parada imperdível aos amantes do ecoturismo, dono de uma beleza exuberante daquelas de encher os olhos de quem visita. Música Música